Bom, com a pandemia mudando tudo, principalmente o modo como nós trabalhando, muitas empresas e comércios tiveram dificuldade durante a pandemia e outras conseguiram se desenvolver melhor durante a pandemia e novos negócios também foram criados. Mas algumas profissões tiveram muito destaque durante a pandemia e no vídeo de hoje eu vou lhe mostrar quatro profissões que estão super em alto em 2021 e que talvez podem te ajudar a fazer uma renda extra. Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao seu canal Quebra-Cabeça. Eu sou a Camila Mendes e antes de começar o conteúdo, por favor, já vai deixando aquele like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, porque toda semana a gente traga novos conteúdos que vão te ajudar muito, principalmente se você quer enriquecer um dia. Então, sem enrolação, vamos para o conteúdo. A primeira profissão que está muito em alta em 2021 é o Personal Organizer, que nada mais é um profissional organizador, que ele tem o intuito de deixar o seu dia a dia mais prático, dependendo das suas necessidades. Ele consegue organizar guarda-roupas, escritórios, armários, a casa toda ou também mudanças. Ele consegue organizar qualquer coisa que você pedir. Tá bom, mas qualquer pessoa consegue fazer esse tipo de trabalho? Bom, vai depender muito. O profissional que tem mais técnicas de organização consegue conseguir trabalhos melhores e clientes que pagam mais. Até porque a sua bagagem de conhecimento vai influenciar muito no seu dia a dia. Esse tipo de profissional consegue fazer seus próprios horários ou até mesmo focar em um tipo só de organização. Por exemplo, ele pode focar só em mudanças, ele pode focar só em escritórios, só em empresas ou pode só focar em organizar documentos. Tá, mas quanto que ganha o profissional? Bom, vai variar muito, como eu falei, de acordo com as suas habilidades. Essa profissão você consegue ganhar entre R$ 2.000 a R$ 5.000. Segunda profissão que está super em alta em 2021 é o programador. O programador nada mais é a pessoa que cria e desenvolve sistemas voltados à tecnologia. Ou seja, ele consegue desenvolver sites, programas. E o mercado para programador está super em alta em 2021. Até porque muitas empresas estão investindo forte no ramo da tecnologia, na criação de lojas rituais, aplicativos, inteligência artificial, ou seja, tudo aquilo que pode agilizar muito. Mas é claro, muitas oportunidades podem surgir no mercado com a tecnologia 5G. Mas é claro que a linguagem de programação que você tem conhecimento vai influenciar muito na hora de você conseguir algum emprego. As principais linguagens de programação que são sendo requisitadas no mercado hoje em dia são JavaScript, Java, Python, PHP, CSS e C++. E tem algumas outras, mas essas são as principais que estão sendo requisitadas no momento. Para quem gosta de jogos, tem também a parte de programação ou desenvolvimento de jogos. Para você ter noção, o Brasil está entre os 20 países que mais consome jogos dentro do mundo. Então, é um mercado muito grande aqui no Brasil. O desenvolvedor de jogos consegue fazer trilha sonora, ele faz a parte do roteiro, ele consegue fazer todo o design, ele consegue fazer tudo a parte do jogo. O salário de programador pode variar muito no Brasil. Ele pode variar entre 2 mil a 10 mil reais, mas é claro que não vai depender da linguagem que você sabe e da empresa. Profissão número 3, especialista em e-commerce. Esse tipo de profissional, ele é responsável por fazer estratégias para vendas online. Ou seja, ele é responsável por planejar a loja online para engajamento de clientes, para aumento de vendas. E também está ligado na criação de estratégias de tráfego para converter novos clientes. Mas, o especialista em e-commerce também tem que entender um pouco de tecnologia, marketplace, compras, saques, estoque. Tudo isso ele precisa saber, mas é que está um ótimo planejamento para uma determinada loja. Ele também tem a responsabilidade pelo estoque, pela logística, pela mercadoria, pela imagem do site. Mas é claro, tudo isso depende muito da empresa que ele está sendo contratado. Por um lado, a pandemia afetou vários comércios, mas por outro, ajudou muito a impulsionar as lojas virtuais. Para você ter noção, durante a pandemia, o crescimento de lojas online no Brasil cresceu mais de 40%. Então, o especialista em e-commerce tem muito mercado no Brasil. Tá, mas quanto que ganha o especialista? Pode ganhar entre R$ 1.500 a R$ 6.000,00. Tudo isso vai depender do seu conhecimento e da empresa, do cliente. Quarta e última profissão, gestor de tráfego. O gestor de tráfego é uma profissão que está crescendo muito no mercado, principalmente em 2021. Seu crescimento está ligado a resultados das empresas, em qualidade de venda e qualidade do produto entre si. Esse tipo de trabalho está ligado muito a engajamento. Ou seja, através desse anúncio, ele consegue trair novos clientes para a empresa. Mas é claro, não é só de anúncios que ele vive. Ele tem que fazer um relatório periodicamente, justamente para ele entender se os anúncios que ele está fazendo estão dando resultados às empresas. Uma coisa que vai interferir muito no salário de um gestor de tráfego é os resultados que ele consegue entregar para as empresas. Até porque o profissional que consegue entregar mais resultados é aquele profissional que vai ganhar muito. Tá, mas quanto que ele consegue ganhar? Como eu falei, vai depender muito? Então ele varia entre R$ 1.500 a R$ 7.000,00 por mês. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E espero que ele tenha ajudado vocês a conhecer as novas profissões que estão em alta no mundo 2021. E pode te ajudar muito a encontrar novas formas de fazer dinheiro. Não se esqueça de deixar no comentário a sugestão de vídeo que vocês gostariam de ver no canal. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Tchau!